Fala galerinha do YouTube, aqui é o Samuel, hoje eu tô trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal Não se esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Então bora jogar, Jesus te ama Então vamos né gente Vamos Então com o mundo gente, põe aí nos comentários Primeiro eu vou começar por esse daqui Galera, eu vou começar por esse daqui, tá bom gente? Então bora Eu tô na primeira fase, então vamos jogar Ô gente, mas até quem jogou gosta e acha que as primeiras fases é muito fácil E é gente Então vamos Primeiro eu vou escolher esse 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 Deixa eu ver aqui Se tem Não, não tem gente Tem bora né Esse, esse, esse É É É bom Então vamos jogar Nossa gente Olha Você tá doida Eu acho Aqui Né Aqui né gente Quem Quem já tem dinheiro Nesse jogo Põe os comentários Aqui É claro Nossa gente Eu não vi não Aqui Põe Põe Aqui Peguei Peguei Então gente Eu tô pegando aqui E tá fácil Tá É Tá fácil gente Então a gente A gente tem que matar Os Zumbis Então quem já sabe Põe aí nos comentários Também Ai gente Quem já tem Nesse jogo Põe aí Põe aí nos Comentários Vamos Gente Nossa gente Que Oh Mai Eu vou Eu vou colocar Batata Né Pra saber Pera aí Gente Deixa Fazer Uma coisa Cadê O negócio Então vamos Matar Os Cabeças De Baldo Gente Do céu Tá vindo Muito Gente Olha E com Gelente Aqui Gente Vamos Pegar Eu vou Pegar Esse Pegar O negócio Aqui E E Eu Dei Um Granfinale Aqui Vamos Dar Um Granfinale Aqui Não Gente É Gente Ganhamos Aqui Então Gente Jesus Te ama O grande Abraço E não E não Esquece De Escrever Nos Comentários Se você Não É Esquita Então Valeu Jesus Te ama O grande Abraço Falou